Olá minha gente, tudo bom com vocês? Vim trazer as novidades desse fornecedor que eu trago toda semana, minha gente, envia para todo o Brasil através de excursões e transportadoras saindo de lá de Santa Cruz do Capibaribe do Moda Center e ele tem gente, preços bem acessível aqui no catálogo, clica já aqui na casinha que ele tem o catálogo por aqui disponível, minha gente, tem mais de 200 itens nesse catálogo, vamos conferir aqui as novidades, o pedido mínimo é 20 peças, sendo 5 peças por modelo, minha gente, e ele trabalha com cartão via link, depósito, transferência, viu minha gente, boleto, só entrar em contato com ele para saber mais informações. Vamos lá conferir os conjuntinhos canelado, tem 3 modelos, veste M e veste G, 17 e 99, tem liso e tem eles assim estampados, esses 3 modelinhos dos conjuntos M e G. Ele também está com novidade das camisas de academia, né, das blusinhas de academia, veste MG por R$ 10,50, as blusinhas femininas, gente, olha, o verão está aí, né, e todo mundo querendo, essas blusinhas, né, vende bastante, fica de R$ 10,50, tem várias cores, também tem os shorts pedal suplex, com estampa, veste M e G, fica de R$ 11,99, tem eles assim, mais comprido também, viu, estilo ciclista também, gente, ó, e eles todos são cintura alta, fica de R$ 11,99 no suplex. Tem a camiseta feminina com detalhe, fica de R$ 9,99, elas assim, gente, ó, tem várias cores também, tanto detalhe na lateral, como detalhe na frente também, gente, ó, fica bem baratinho, R$ 9,99 e tem também a blusinha esportiva fitness com detalhe também, esse modelinho fica de R$ 10,99, tem várias cores também, ó, e elas veste M e G. E tem a camiseta também, gente, ó, muita novidade aí, né, pra moda fitness. R$ 9,50, a regatinha agora feminina fitness. Olha, gente, que linda, com o bordadinho aí no peito, ó, tem várias cores, fica R$ 9,50. Também está com a novidade das camisas social manga longa, que fica de R$ 15,99. O tamanho delas é tamanho 2, 3 e 4, adulto, minha gente, tem várias cores dessas camisas de botão. Olha, gente, R$ 15,99. E tem também ela manga curta, também no tamanho 2, 3 e 4, a numeração, né, no caso. Fica de R$ 12,99, é a camisa social adulto, é no Tactel e Oxford, aqui o tecido delas, viu, tem várias cores também, ó. R$ 12,99. Tem as tixantes na malha algodão fio 30, com estampa do M ao GG, fica de R$ 10,49. Elas assim com frase, tem com desenhos também. Tem variedade, olha que linda, gente, essa tixante, ó. Tá muito em conta, então entre em contato com o Danilo e já garanta sua mercadoria. R$ 10,49 a tixante. Conjuntos fitness, fica de R$ 19,99, tamanhos, veste M e veste G. Aí já é a calça com o top, tem nas duas opções, o top, assim também de alcinha, e o top regata, gente. Então, olha, com costinha nadador, top, fica de R$ 19,99 o conjuntinho. Tem os shorts com lycra curto, no juvenil, veste do 28 ao 36, R$ 17,99. O shortinho jeans, com o lavado aí bem diferenciado. Ele tem o abanhado viradinho, gente, assim, viu, bem lindo, por R$ 17,99. E tem também ele, assim, mais comprido, que é o Capri, que fica de R$ 19,99, o tamanho do 28 ao 36, no juvenil. Tem maior estampado no GG, que fica de R$ 11,99. Aí tem estampas diferentes, ó. O modelinho dele é assim, ó, costa nua, tá vendo, gente? Fica bem baratinho, R$ 11,99. Tem a promoção, gente, desse short em bengaline, estampado, PMG, fica de R$ 10,99. Ele dá o lacinho na cintura, tá vendo, gente? É bem baratinho. Eles assim, na estampa Animal Print, eles estão na promoção de R$ 10,99. Ele também tem cortina de janela tamanho único, fica de R$ 8,00 apenas, as cortinas. Tem as calças ali em liganete, tamanho único, mas veste o G, fica de R$ 10,00. Essas calças têm várias estampas também dela. Tem os shorts com lycra no plus size, do tamanho 48 ao 54, fica de R$ 30,00. O short masculino no jeans com lycra. Tem os shorts bengaline liso, PMG, fica de R$ 13,00 apenas. Aí tem várias cores e vários modelinhos também dos shorts em bengaline. Eles assim, lisos, gente, ó. Macaquito na malha canelada estampada, tamanho único, que veste até o tamanho 40, 42. Fica de R$ 12,00, eles assim, gente, na malha canelada estampada. Tem com alça e tem eles com manguinha também. Tem os shorts brim de adulto, é brim do fino, do 36 ao 46. Fica de R$ 8,99. Esses shorts de adulto assim no brim, eles estampados, gente, ó. Tem em quantidade, tá vendo? Tem as saias bengaline executiva. Fica de R$ 15,00 as saias no bengaline. Aí tem variedade de modelos. Tem assim com fivela. Elas tem em bolsinhos também, ó. Com carreirinha de botão. Tem vários modelinhos das saias em bengaline. Fica bem baratinho, de R$ 15,00 apenas. Tem as tixantes também, gente. Fica de R$ 11,99, tamanho M e tamanho G. Das tixantes também, ó. Tem variedade de estampas. E fica R$ 11,99. Tem as camisas também adulto. Com estampas exclusivas na malha algodão penteada PMG. Fica de R$ 13,99. Promoção também da t-shirt fio torcido. M e G. Fica de R$ 9,99. Tem várias cores. Vários desenhos também dessa, gente, ó. Tem os shorts de senhora estampados no tamanho G e GG. Fica de R$ 8,99. Esses shortinhos de senhora, eles são bem compostinhos, gente, ó. Bem larguinho. Com bolsinhos na frente. Veste super bem. Fica de R$ 8,99. Tem os shorts também que estão na promoção no metalato infantil. Tamanho 4, 6 e 8 anos. Fica de R$ 8,99. E tem várias cores deles também infantil. Tem as saias no brinco lycra do 36 ao 46. Fica de R$ 21,99. R$ 21,99 as saias no brinco lycra. Promoção das blusinhas estampadas Kimon M e G R$ 7,49. Essas blusinhas de malha. Bem baratinho, né, gente? Calcinha, gente, ele tem, ó. Variedades aqui no catálogo. Por apenas R$ 2,99. Tem vários modelinhos. Várias cores. Tem até 10 cores aí. Tanto lisa, como também elas estampadas, ó. Tem várias aqui pra você estar escolhendo. Tem com renda. Tem assim com detalhes em renda. Tem vários modelinhos. Tem assim também estampadinho, ó. R$ 2,99. Tem fio também, ó. Fio dental duplo. Na microfibra. Tamanho único. Fica de R$ 2,99 também. Tem assim, gente. Com renda também, ó. Fio com renda. Fica de R$ 2,99. Tem 10 cores. Ele tem muita variedade em calcinhas também, ó. Tem assim também. Calcinha shortinho. Tamanho único. Fica R$ 2,99. E tem a linha infantil também. Tem calcinhas também no infantil, ó. Fica de R$ 1,99 na malha fria. PMG. As calcinhas infantis também, ó. Tem várias cores. Elas assim estampadas na malha fria. E tem as cuequinhas também, ó. No infantil. Também é na malha fria. Que fica de R$ 1,99. PMG. Cuequinhas infantis. Elas assim estampadas. Bem baratinho. R$ 1,99. Promoção das camisas estampadas. Longline. R$ 11,99. Tem várias estampas. Lembrando que elas são longline, gente. Esse recorte redondo. Abaixo na barra. Tá vendo, gente? Fica de R$ 11,99. Apenas. Tem os cropped estampados. Veste M e Veste G. De R$ 7,99. Olha, gente. Que lindos. Tem variedade de estampas, viu? Short Metal C. Juvenil. 8, 10 e 12 anos. Fica de R$ 9,99. Tem o torçal. O bolsinho na frente, ó. E os tamanhos aqui pra vocês verem, ó. Tamanho 8, 10 e 12 anos. Fica bem baratinho. R$ 9,99. Tem as calças de og em bengaline lisa. PMG. R$ 24,99. Tem várias cores também. Elástico na cintura e na perna. Tá vendo, gente? Esse modelinho. Promoção do vestido infantil estampado. Dois, quatro e seis anos. R$ 8,49. Olha, gente. Que lindinho. Tem comanguinha também. E tem ele regata. Vários modelinhos. Por apenas R$ 8,49. Ele também tem variedade em camisas infantil. Tem ela assim, na gola V. Na malha algodão fio 30. Dois, quatro e seis anos. R$ 6,99. Aí tem variedade de cores e de estampas. Mais um modelinho. Ela assim, estampada. Veste dos cinco aos sete anos. R$ 5,99. Cinco estampas disponível. Tem ela gola Polo também. Lisa. PMG. R$ 6,99. Tem também variedade de cores. Tem ela assim, com desenhos. No algodão fio 30. PMG. R$ 5,99. Tem a engola Polo também. Com desenhos de personagem. No algodão fio 30. PMG. R$ 6,99. Promoção da camisa de proteção infantil. Sublimada. Quatro, seis e oito anos. Fica de R$ 8,49. Tanto tem no masculino. Como também no feminino. As camisas de proteção infantil. Elas assim, gente. Sublimada. Tem lisas também. As camisas de proteção infantil. Quatro, seis e oito anos. R$ 6,99. Elas assim, lisa. Pode ser usada também no masculino e no feminino. Mas tem ela também assim, na cor rosa. Para o feminino. Tem o short Mauricinho liso. No tactile. Tamanho do M ao GG. R$ 8,50. Várias cores. Ele também trabalha, gente. Com as toalhinhas colegial. R$ 4,50. Elas assim, de personagem. As toalhinhas colegial. Tem ela também assim. Toalha estampada de personagem. Fica de R$ 13,99. Tem vários desenhos de personagem. E tem ela lisa. Assim com detalhes. Fica de R$ 11,99. Está as medidas aí. R$ 70,00 por R$ 1,40. Elas assim, coloridas, gente. De cores, né, lisa. Fica de R$ 11,99. Shortes no tactile adulto. Dois bolsos. Estampado. Do M ao GG. R$ 8,50. Shortes esportivo. Duas cores. Com bolso na frente. Do M ao GG. R$ 7,50. Muito baratinho, gente. Então, o short masculino adulto. Do M ao GG. Blusas de malha crepe. Tamanho único. Veste M e Veste G. R$ 9,99. Aí tem vários modelinhos. Tem ciganinha. Tem com amarração. Tem esse modelinho aqui também, gente. Vários modelos. De alcinha. De manga. Cropped também. Assim, estilo gravatinha. Fica tudo nesse valor. R$ 9,99. Então, gente. Já vou encerrando por aqui. Para mais informações. Ou vocês querendo conferir o catálogo completo. Clica na casinha. Que vai abrir. Todas as partes aí. Já está informando. O valor. E também o material. Os tamanhos. Tudo. Informando aí. Em cada parte do catálogo. Tá certo, minha gente? Entre em contato com o Danilo. Pedido mínimo. 20 peças. Sendo 5 peças por modelo. Entrega apenas em excursão. Ou transportadora. Não envia correios. Tá certo, minha gente? Direto da cidade de Santa Cruz. Do Capibaribe. As entrega. Lá no Moda Senta. As entrega na segunda. Na terça. Se a transportadora estiver lá também. E se for transportadora fixa. Lá vocês informam a ele. Que ele é lá da cidade de Santa Cruz. Ele faz a entrega também. Ok, minha gente? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto